Precisaríamos de muito mais tempo para discutir estas questões, precisaríamos de horas para discutir estas questões, eu estarei à disposição, vou dar o meu livro aqui ao Presidente, representante da Comissão, pelos vistos percebe português e portanto espero que não leva mal o representante do European Disability Mechanism, está escrito em português, estou basicamente de acordo com o que disse em relação às simulações, estive a ver aqui, portanto no fundo deixava uma questão, estive a ver aqui os empréstimos do European Disability Mechanism a Portugal e aqueles que foram estendidos às maturidades, a questão única que eu deixo é saber se numa situação adversa dos mercados, em termos do vosso financiamento, quer dizer isto pode ter alguma repercussão ou não, portanto isto foi tudo mandado um pouco mais para a frente, 10 anos, 15 anos, a maturidade média penso que está nos 20 anos, que impacto é que isso poderia ter e como é que perspectivam, isto seria para os dois, a questão do fim do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Muito obrigado.